E aí gente, o crochê deu uma paradinha agora pra tomar o café, a pequena xícara daquel crochê, olha aqui Tomar um café, né? Dar uma parada do trabalho Tomar um cafezinho merecidamente Tem muito trabalho pra que o crochê fazer hoje Aí os bichinhos tão brincando aqui, ó Cadê o pudim? Ó Tá se bobeando aí, ó Meus companheirinhos As crianças tão dormindo ainda E aqui eu tô trabalhando Então tem muita coisa pra que eu fazer hoje Terminar a peça da hashtag, não perco amanhã 8 horas da manhã, hashtag outro lado do crochê Não percam, tá pessoal? E eu continuo aqui com o meu café para ir trabalhar Beijão E aí